Galha Azul é nossa! Mas, além do programa Sertanejão Bom Demais, temos ainda o programa Show da Manhã com Danilo Jorge. Como é que está o programa, Danilo? Olá, Joi. Olá, ouvintes. Pois é, Joi. Estamos aí de segunda a sexta-feira também, das nove da manhã até o meio-dia, levando o Show da Manhã com música, notícias, informações e, claro, as previsões do seu signo. Os horóscopos do dia sempre de segunda a sexta, das nove até o meio-dia. Danilo, tem fofoca no programa? Olha, rola bastante fofoca dos artistas, fofocas do que acontece no mundo da música, no mundo das novelas, tudo o que aconteceu. Caiu na rede a peixe, Joi. No mundo gay também? No mundo gay também, não? Tudo. Aconteceu, já era. É notícia. Tá. Deixa pra lá. Pula essa parte aí. Tá bem. E no setor político? Rola também alguma informação, principalmente dos políticos locais aqui da cidade? Sim, Joi. Entre as notícias de hora em hora, o programa tem notícias aqui de Araucária, notícias da região toda, né? Então acaba envolvendo-se em tudo, viu? Inclusive tem bastante notícias no programa sempre. E por falar em notícia, Danilo, o prefeito Issam recentemente foi feita uma pesquisa, a qual apontou o prefeito com 70% de aprovação. Mas o prefeito tem feito várias obras importantes no município? Creio que foi por conta disso, né? É verdade, Joi. A aprovação foi muito bacana. Então eu acho legal, inclusive, o trevo da Cisa ali, que ficou sensacional, ficou espetacular. Quem vai de Araucária pra Curitiba ou de Curitiba pra Araucária, é evidente ver. Tinha antes umas árvores de eucalipto, o Joi, que hoje não tem mais. O prefeito limpou. Não sei qual foi o motivo, qual foi a ideia, mas tá sensacional. A paisagem ficou mais bonita, ficou mais claro, ficou bem legal ali aquele trevo da Cisa. É, e com isso melhorou a visão pra quem, motoristas que vinham de Curitiba, acessando a Avenida das Araucárias, pra acessar ali a BR-476, naquela alça, é justamente onde estavam essas árvores, né? E com a retirada dessas árvores, realmente melhorou a visão dos motoristas. E pra quem está em Araucária, pra acessar a Avenida das Araucárias, no sentido BR-476, né? Pra acessar a Avenida das Araucárias da mesma forma. Então, ou seja, com a retirada das árvores, os motoristas que ganharam, né? Com certeza, os motoristas ganharam muito, a visão ficou boa. Você gostou lá, né? Eu achei muito bacana, eu passo todos os dias por lá, né, João? Eu vou de Araucária pra Curitiba todos os dias e volto, e realmente ficou assim, sensacional. O prefeito é de parabéns. Agora, eu queria também tocar numa outra questão, Danilo. Uma questão importante, né? Sim. Eu tenho o hábito de circular aqui no município de Araucária e Curitiba, pra ir monitorando a rádio, pra ver como que está o sinal, se tá tudo bem. E passando ali no fundo do Rio Bonito, um bairro já em Curitiba, Tatuquara, aquela região ali, uma área, um fundo perdido que tinha no fundo do Rio Bonito, é onde as pessoas jogavam o entulho ali, eles faziam até desova de corpos ali. Era macabro aquele lugar. E o prefeito de Curitiba fez um parque linear muito bacana. Quando eu cheguei e me deparei com tudo aquilo, eu levei um susto, né? Aí passei a ideia pro prefeito Issam, para o prefeito Issam. E ele acatou a ideia, achou importante e vai também desenvolver um parque, fazer um parque em Araucária, entre o Jardim Planalto e o Gralha Azul. O Jardim Esperança, né? Começa o Esperança, depois o Gralha Azul. E nesse espaço aí, existe um terreno perdido ali, que não é usado pra nada. As pessoas usam pra jogar entulho, né? E nesse terreno tem um córrego, que é o agravante de toda a situação. E as pessoas não respeitam, isso é óbvio, né? Aí foi apontado, nós apontamos aquela área para o prefeito Issam. Ele acatou o nosso pedido, né? E vai fazer um parque ali. Inclusive, o parque vai se chamar Parque Gralha Azul. Poxa, que bacana, hein, Júlio? Parque Gralha Azul. Um lugar, uma área que estava perdida praticamente, sem, de repente, futuro nenhum. Você conseguiu ver um futuro ali e o prefeito viu que ali também cabia fazer um parque. Então vai ser um parque sensacional, porque a área ali realmente é grande, né, Júlio? É grande, é uma área bem grande. Então, aliás, a área onde vai ser construído o parque, ela começa em uma quadra coberta que tem no fundo do Colégio Jardim Planalto e vai, corta o Esperança e entra no Tairá. Toda essa área vai ser aproveitada, né? Com, inclusive, pistas de skate. Skate, se eu não me falho a memória, o projeto já está pronto, né, haverá duas pistas de skate nesse trecho aí. E é o que a rapaziada que curte esse esporte, é o que mais queixa em Aralcária, porque pista de skate em Aralcária é muito pouca, né? Então não se tem muito. E, se eu não me engano, neste projeto está incluído duas pistas de skate. E vai ficar uma maravilha para quem curte o esporte, né? Ou seja, vai beneficiar toda a população, né, Júlio? E falando em beneficiar a população, a zona rural também. A gente tem que lembrar deles também, que agora houve ali a pavimentação da zona rural, né, Júlio? Ficou muito bacana também, uma área que já há muitos anos atrás não se viu uma melhoria hoje. Então agora o prefeito também foi lá e também colocou lá a mão na zona rural, melhorando ainda mais para quem está aqui naquela localização. É, foram várias estradas que ganharam pavimentação e estradas principais, né? Aí, como você bem colocou, foi feita o pavimentação e ficou muito bacana, facilitando a vida do colono, da pessoa, do morador da área rural aqui do município de Aralcária. Mas não é só isso não. Muitas outras obras foram feitas e estão sendo feitas pelo prefeito Issan. Tem também a revitalização da Rua Santa Catarina, que está ficando um espetáculo aquilo ali, né? Muito bacana. Está ficando lindo. Nós passamos por lá, inclusive, hoje à tarde. Foi, assim, tipo, uma localização da cidade muito bacana. Está ficando muito bonito também, está sendo bem cuidada. Eu tenho certeza que a qualidade que vai ficar para quem mora naquela região ali, Júlio, vai ficar sensacional, viu? Show de bola, né? Show de bola. Sensacional mesmo. Arrebentou, essa é a palavra. E o que arrebentou de verdade também, Júlio, é o Wi-Fi nos ônibus, né? Poxa vida. Olha só, você que está aí viajando, você que viaja de ônibus, né? Com os ônibus aqui da TRIAR, onde você vai, onde você volta, tem os ônibus com Wi-Fi, Júlio. Você acredita nisso? O prefeito colocou Wi-Fi nos ônibus para toda a população ter conexão com a internet. Ainda mais no ano que nós estamos, 2018, onde nós estamos em tempo de WhatsApp, Facebook, as pessoas querem andar conectadas, né? Agora você pode viajar nos ônibus também conectado. Que maravilha, né? E são poucas as cidades no país que possuem Wi-Fi no transporte público, creio eu. Eu, pelo menos, não tenho informação de outras cidades que tenham Wi-Fi no ônibus. Normalmente, eles colocam em alguns ônibus nas capitais e nas cidades menores, os prefeitos não investiram nisso. Agora, o caso de Araucária, por exemplo, é o contrário. Todos os ônibus que você pegar, qual você entrar das linhas da TRIAR, você vai encontrar o Wi-Fi. Inclusive, está todo desenhado nos ônibus. Você pegou uma linha... Eu não vou dizer o nome, porque eu não vou lembrar os nomes agora. Mas pegou uma linha X até o local Y, você vai conectado daqui até lá, podendo conversar com o WhatsApp. De repente, mandar mensagem para as pessoas que estão próximas a você. Utilizar Facebook. Olha, está de parabéns também por essa iniciativa. Wi-Fi nos ônibus. Uma sensacional ideia. Você já usou? É fácil a pessoa se conectar com o Wi-Fi lá? Três minutos. Três minutos, você baixa o aplicativo, você faz a conexão, você coloca os seus dados e pronto. É coisa rápida. Acho que não vai nem três minutos. Falei três minutos assim, mas é uma base. Mas só em menos de três minutos você consegue fazer o seu cadastro. Qualquer pessoa usa o Wi-Fi do ônibus. Sem broncazinha. Inclusive, se você tiver computador, o laptop que a gente fala, que é o notebook, você pode conectar no notebook. Ou se você tiver com o seu celular, ou o seu iPhone, ou smartphone, ou tablet, qualquer aparelho com conexão Wi-Fi, você pode pegar o Wi-Fi do ônibus. Como diz o baiano, pronto. Pronto, resolvido o problema. Agora, os alunos, quando saem da escola ou que vão para a escola, se tem ali o notebook, laptop, como é que chama isso? Laptop, notebook, está tudo igual. Está tranquilo. Se tem dentro da bolsa ali, é só retirar, conectar no Wi-Fi e já fazer alguma pesquisa. Exatamente. Porque a pessoa está ali à vontade para poder utilizar. É claro que a maioria utiliza o smartphone, ou o iPhone, ou o tablet, porque é o que eles mais andam. A gente comumente não anda com o laptop ou o notebook nas bolsas. É por questão de segurança. Com certeza. Mas a maioria, então, que você vê no ônibus, estão ali conectados com o Wi-Fi. Outro projeto sensacional que está de parabéns aí. Muito bem. Está aí. E olha que, esses dias atrás, eu vi uma pessoa, uma vereadora, reclamando. Onde já se viu? O Wi-Fi não funciona? Então, o Wi-Fi funciona, Danilo. Você usou o Wi-Fi e funciona. Eu usei e uso, Joey. Porque eu uso o transporte de Curitiba, de Araucária a Curitiba, todos os dias. Eu tenho um segundo compromisso à tarde, né? E esse compromisso à tarde é em Curitiba. Então, eu saio da rádio aqui a uma hora da tarde. Você faz o programa aqui na Rádio Garela Azul e faz o programa em Curitiba também. Exatamente. Tem um outro compromisso lá, que é a tarde. Mas lá você faz o programa também? Também. Estou lá fazendo uma programação em uma outra emissora. Então, a gente acaba explicando. Sai de uma, vai para a outra. E eu uso o transporte coletivo. Porque não dá tempo, Joey. De você estacionar onde eu trabalho lá, o estacionamento é complicado para você parar carro. Então, o ônibus é a melhor opção para a gente sair daqui até lá. Então, eu pego o ônibus aqui e vou até lá. E todos os dias eu uso o Wi-Fi. Eu volto para casa. Quando chega no terminal Angélica ali, já pego o Wi-Fi de novo e venho até em casa aqui. O Wi-Fi é grátis aí? É grátis, pô. Economiza a banda do teu celular. Com certeza. Eu economizo o 4G, consigo ter uma conexão tranquila. E até porque, assim, o Wi-Fi eu uso bastante para redes sociais. Então, é bem tranquilo mesmo para poder utilizar. Show de bola! Todos os dias. Arrebentou o prefeito aí. Está aprovado. Está aprovado, pô. É, maravilha. Bom, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, você que nos acompanha ao vivo pela rádio também, é um bate-papo sobre as ações do prefeito Issam no município de Araucária. As pessoas costumam dizer, Danilo, que o prefeito Issam, em menos de dois anos, fez para o município o que outros prefeitos não fizeram em 40 anos. Há exemplos da pavimentação na área rural e outras melhorias que vieram de encontro com as necessidades de quem mora no município de Araucária. Eu cito aqui uma outra obra importantíssima que o prefeito fez, que foi a reforma da Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia é uma praça criada nos anos 60, 70, não me lembro, mas uma obra antiga, né? E que nos moldes de hoje, da sociedade, ela não tinha muita utilidade, não. O que o prefeito fez? Ampliou a área da praça, criando um espaço para as crianças com uma caixa de areia enorme, né? Onde diversas dezenas de crianças, sábado e domingo, dias de feriado, vão ali brincar na areia, que é bom até para a saúde das crianças, para pegar a imunidade, né? Sim. E com isso os pais se divertem também. Então, eu gostei muito da Praça da Bíblia, tenho levado meu filho com frequência, e ele adora aquele ambiente ali. Então, veja, um espaço que não era utilizado, porque antes esse espaço não era utilizado. Assim, uma vez ou outra as pessoas usavam para evento e ainda era desconfortável, né? Ali, 500 pessoas, por exemplo, as ruas que tinha no entorno dessa praça já comprometiam o trânsito, enfim. Hoje, ele eliminou uma das ruas, né? Para que as pessoas possam aglomerar ali com uma certa tranquilidade, sem ficar expostos aos perigos do trânsito. Uma praça bem elaborada, parabéns ao arquiteto daquela praça, o projetista, né? E ao prefeito por executar uma obra tão importante como essa, que é a revitalização da Praça da Bíblia. Muito bacana mesmo. E o legal, Diego, assim, da Praça da Bíblia, é que agora o pessoal tem mais uma opção. Você vê que é importante a família poder reunir com o filho, esposa. Isso é muito bacana, realmente, da parte do prefeito. Eu queria concluir falando com você, inclusive, a respeito de um evento que nós fomos ontem, eu estava com você, sobre aquele comitê que teve ontem, né? Hum, ah, maravilha, Danilo. É o Comitê de Organização, o PRODEC, né? Exatamente, o PRODEC. Estava tentando lembrar o nome, é o PRODEC. Então, ontem eu estive na abertura deste comitê e aí eu vi uma grande importância para com este comitê aqui no município da nossa cidade. Vários assuntos foram discutidos ontem neste comitê e se formou, então, o comitê para ajudar o prefeito na administração da nossa cidade. Não só o prefeito Issam, como os outros prefeitos que virão pela frente aí. Mas o secretário de governo aqui do nosso município, o Genildo Carvalho, explica bem como vai funcionar o comitê de organização aqui da nossa cidade, que é o PRODEC. Vamos ver as imagens. Então, o PRODEC, ele é um programa que é financiado pelo município, mas quem cuida, quem elabora, quem é o protagonista é você, é o cidadão, é o comerciante, é o empresário, é o colono, é a sociedade civil organizada, é cada cidadão, fazendo com que a Araucária tenha um futuro melhor, um futuro planejado. E que extrapole os governos, que seja um programa sustentado e sustentável, para que a Araucária cresça e se desenvolva. E que nós possamos ser uma grande cidade, porque a Araucária merece e precisa. Então, Dio, eu estive com você ontem no UF Teatro da Facear, e eu achei muito interessante o discurso do Benhor, o presidente da Câmara. Ele colocou a Câmara à disposição do comitê, uma grande importância para as ações que vão ser realizadas. Apesar de ter já participado de uma palestra do Vinícius na Câmara, me senti honrado por participar dessa nova ação dentro do município. Então, tá aí, né? Quero também aproveitar aqui a oportunidade e parabenizar o presidente da Câmara, o vereador Benhur, por ter disponibilizado a Câmara de Vereadores à disposição do comitê. Muito bacana, do PRODEC, né? O programa Sertanejão Bom Demais, pelo menos essa edição, praticamente o programa inteiro, ao vivo, pelo Facebook da Rádio Gralhas UFM. Agradeço por você estar aí, dando atenção a essa nossa conversa. E você que nos acompanha pela frequência 98,3, um grande abraço. Muito obrigado, viu, pela audiência. Graalha Azul é FN!